O Tecido do Cosmo Mas sempre que ele comenta do espaço, ele vai dar a visão geral, a visão clássica e a visão quântica. Mesma coisa para o tempo. E as perguntas que ele tenta responder são elas. Se o espaço é uma abstração humana ou se é uma entidade física. Ele dá o exemplo do balde de Newton. O que é o espaço na quântica? Se o tempo passa? Se passa, qual é a direção? Qual é a simetria? Como o autor é especialista em Teoria das Cordas, ele acaba dedicando uma parte do livro para esse assunto. Mas tudo bem, não é o grosso do livro. Por fim, ele vai acabar falando das perspectivas para o futuro, do tempo e do espaço, como viagens e teletransportes. Outro ponto muito da hora do livro é que ele vai ter notas ao longo de cada um dos capítulos para quando o autor quer entrar em detalhes ou quer chamar a atenção para um bagulho mais específico, ele coloca no fim do livro as notas mais especializadas para aquele público. Finalmente, se você alguma vez já se perguntou o que é o tempo ou o espaço, esse é o livro. Esse foi o review da semana e até o próximo.